Oi pessoal, tudo bem? No último vídeo de curiosidades aqui no canal eu mostrei 5 coisas erradas que a maioria das pessoas fazem e não sabem. E vocês gostaram muito e deixaram bastante like, por isso hoje eu trouxe outro nesse estilo. Se você ainda não viu esse vídeo que eu tô falando, o que é que nessezinho que aparece aqui em cima pra assistir depois, porque o vídeo tá bem legal. Mas hoje eu vou mostrar 5 coisas que a maioria das pessoas limpam da forma errada, ou pelo menos da mais difícil, e não fazem ideia disso. Mas antes de começar o vídeo eu vou pedir pra você deixar o seu like legal aqui embaixo se você gosta e quer mais vídeos nesse estilo aqui no canal. Porque se tiver bastante like eu entendo que vocês gostaram e trago mais. Aproveita também e me acompanha nas minhas redes sociais, eu tenho Snapchat, Instagram, Facebook e segue lá pra ficar pertinho de mim. Agora já chega de blá 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 né e bora lá pro vídeo. Vem cá, deixa eu perguntar uma coisa. Você costuma limpar sua escova de dente? Não mente hein? Muita gente eu sei que não limpa, eu mesmo vou confessar pra vocês que não limpava, até porque eu nem sabia que tinha que limpar. Descobri há pouco tempo e tenho certeza que muita gente também não sabe. Limpar a escova de dente é uma etapa fundamental e indispensável pra sua saúde bucal. Para limpar você pode usar enxaguante bucal. Basta mergulhar a escova em um pouco com o líquido e deixar por alguns minutos. Mas você pode recorrer a uma receitinha caseira também. Em um copo com 120ml de água, adicione duas colheres de bicarbonato de sódio e duas colheres de vinagre branco. Aí é só mexer bem e deixar a escova mergulhada por alguns minutinhos. E se você preferir, já existem no mercado produtos específicos para isso. Como você limpa a esponja depois que lava a louça? Provavelmente só tira o excesso de sabão com a água e deixa escorrer, né? Saiba que você está contribuindo para que milhões de bactérias tenham uma casinha. A sua esponja. Ou seja, se você não limpa a sua esponja corretamente, ao invés de limpar, ela espalha a bactéria para todos os utensílios que você e sua família usa diariamente. Para resolver isso, depois que lavar a louça, lava a esponja em água corrente para retirar o excesso de sabão e comida que possa estar nela. Agora, coloca a esponja de molho em um recipiente com 250ml de água e meia colher de água sanitária. Deixe por 5 minutos. Feito isso, retire a esponja, torça bem para retirar toda a água e leve ao micro-ondas por 1 minuto em potência alta. Pronto, sua esponja está limpa, desinfetada e pronta para ser usada novamente. Se você costuma apenas retirar os cabelos que ficam na escova, saiba que isso não é suficiente para limpá-la. Caso a escova não seja limpa da forma adequada, pode acumular poeira, ácaros, germes, piolhos, quem sabe, né? Que podem causar danos no seu cabelo. Para fazer a higiene da sua escova, misture em 1 litro de água 3 colheres de bicarbonato de sódio, mais 3 colheres de água sanitária. Coloque a escova de molho por cerca de 1 hora, depois é só retirar, enxaguar bem e deixar secar naturalmente. Você está lá, distraído, secando a louça, quando de repente deixa um copo cair. Nessa hora, muita gente corre para buscar a vassoura, que não está errado, mas ela não dá conta do recado sozinha, sempre ficam os caquinhos espalhados pela casa. O que pode ser perigoso para quem tem criança ou animais. Para resolver isso, você pode usar um pedaço de pão. Parece estranho, mas dá certo. Os pedacinhos de vidro grudam no miolo do pão feito o ímã. Essa última dica é para as meninas, mas os meninos também podem saber para passar informação para a mãe, para a irmã, para a namorada. Nunca lave suas calcinhas na máquina junto com outras peças de roupa, pois elas podem deixar restos de bactérias que comprometem a saúde feminina. O ideal é usar água quente. A temperatura alta ajuda a eliminar as bactérias. Lave com sabão neutro ou de coco. Eles não possuem perfumes ou corante e isso evita alergia. Você pode lavar sua calcinha durante o banho, mas nunca deixe ela secando no banheiro. O ambiente é úmido demais e favorece o surgimento de fungos. Agora eu quero saber aqui nos comentários o que você costumava limpar da forma errada ou pelo menos da mais difícil. Tenho certeza que pelo menos uma dessas cinco tem. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, desse formato de vídeo de curiosidade. Se vocês gostaram, não se esqueçam também de me dizer aqui nos comentários e clicar bastante em gostei, porque sempre que um vídeo tem bastante like, eu entendo que vocês gostaram do assunto e procuro trazer cada vez mais aqui para o canal. Ah, e não esqueça de me acompanhar nas minhas redes sociais para ficar pertinho de mim, hein? Elas estão aqui, ó, desse lado. Vocês me encontram como Coisas de Jéssica. O Jéssica é escrito com K. Em todas elas, quando eu não estou aqui nesse YouTube, eu estou por lá. Então é isso. Um super beijo para todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!